Oh, tristeza. Deixa eu ver o que o trouxa do Marcola queria aqui. Deixa eu ver o que o trouxa do Marcola queria. Deixa eu ver o que o trouxa do Marcola queria. Meu sonho é Turquia, o seu Turquia ia até morrer. Os caras da 020 não podem saber disso e tal. Aí, porra, eu falei, mano, vou tentar falar com o BK lá então. Ele, não, não, não faz isso, senão você vai estragar, não sei o que. Porra, tá ligado? O moleque, mano, a gente boa pra caralho. Tem como não, BK? Tem que saber o que tem a ver com isso. Tá ligado que é difícil pra entrar e tal, né? Tem, tem, lógico que tem, pô. Ué, lógico que tem. Tem, tem, lógico que tem. Caralho, ele vai ficar felizão, mano. Pode falar pra ele aí, pô. Pode falar que tem? Pode, pode. Depois tem, manda a lock aí que eu já busco ele aí, já. Tá ligado? Você quer, você quer vir buscar ele aqui na moral, mano? Busco, busco, já busco ele aí. Vai vir na moral, né? Na moral, na moral, na moral, na moral. Papela do Campinho, pode subir aqui. Tá indo aí, tá indo aí. Fechou. Ó, tô passando bem pleno no meio dessa trocação de tiro aqui. Ainda vou pular de cal. Só para ver o que que tá acontecendo. Na verdade, eu vou andar aqui nessa esquina, nessa calçada. Acabou a trocação, então volto pra cá. Pra passar a rua. Espero que ninguém me rebe. Vou pegar uma carona com essa mulher aqui dessa moto. Você não quer a moto aí, mulher? Pra quê? Dá uma caroninha. Pra onde? Segredo. Me mostra o caminho do seu coração. Que isso, cara? Pode me levar pra onde você quiser. Eu mostro, mano. Eu mostro, eu mostro. Tem certeza? É. Sim. Espero não ser sequestrada, mas é isso. Você ser sequestrada? É, pois é. Tá louco. Logo eu fazer isso com você? Você é de facção? Não, não. Pô, tô falando outra pessoa me sequestrar. Ah, e essa asa aí? Que asa? Que você tá usando aí na... Ô, capa quer dizer. Não, é uma capinha que às vezes eu tiro um tempo aí pra ser super... Quem é na voz? Eu? Ahn. Foda. Tá louco. Que isso, cara? Não, eu vou daqui mesmo, tá? Você não gosta de mim, não? Tá de boa. Não, pior que eu não tenho nada contra, viu? Não, bora, bora, bora. Vambora. Não, é, eu também não tenho nada contra você. O que você tem contra mim? Só esse bigode aí que eu acho que você tem que tirar. É o meu. É o meu, né? É o seu? É. É o seu? É, sim, é o meu bigode. Não, não é o seu bigode, não. Você não tá com ele? Aonde que você tá com ele? É, eu não sei. Parece meu bigode, né? Tá muito amarelo aí. Você vai me levar para onde? Você não é mulher do diabizito, não? Você tá com o diabizito? Não. Não? Você tá com alguém? Não namoro ninguém, não. Ou solteira? Solteira, né? É o meu bigode. É parecido com o meu, entendeu? Não, é parecido. É, eu usava esse aí. É, pois é. Ainda bem que você tirou. Ah, só de rabo eu vou colocar agora. Fechou. Você tá namorando com quem? Com facão, é? Quem é facão? Não, amada. Eu não estou namorando com ninguém. Eu sou solteira. Tá solteira, amada. Tá me levando para onde? Não sei. Tipo, eu vou levar você para o aeroporto para dar uma... Qual facção é essa aí? Bananinhas? Cara, eu só gosto de amarelo, velho. Sobe ali no campinho ali, para nós ir ali. Sobe ali no campinho. No campinho? No campinho. Ok. Como é que é teu nome mesmo, que eu não sei? Claudinho. Claudinho. Ou mais conhecido como Hugo. Hugo. O gostoso. Gostou? Gostei. Tô perdida. Onde que é o campinho mesmo, que eu não lembro? É... Aqui, ó. Ah, mandou cinco reais. Aí, mulher. Vou mudar em cima da JC só para a gente fazer um teste. JC é casada, família. Claudinho. Ou o Hugo gostoso, né? Isso, o Hugo. O gostoso é melhor, né? É, você é gostoso. Como é, amigo? Ah, desculpa. É que eu sou sincera. Ixi. Ué, você tava me emocionando. Eu nunca cheguei nessa parte. Eu não, não é que você falou... Ah. Ah, eu te expliquei que tu tá só. Brincadeira. Você nem se namora. Namora não. Namora não? Não. Ah, eu sou solteiro também, então. Solteirinho. Solteiro, tá na pista. Sem ninguém. Perfeito. Muito bom com a informação. Gostou? Tem interesse. É, fora. Dá pra conversar, né? Dá, dá. Anota meu número aí, gatinho. Anota. Falei. 157157. Pronto, vocês estão vendo que eu não fiz nada, né? Salvo como? Hugo ou Cleitinho? Fui gostoso, né? Ixi, a Niki tava lá. Ai, meu Deus. Calma aí. Eu, mulher. Não? Não, não, nada. Sou casado, viu? Mandando mensagem aí. É, mandando mensagem pra homem casado. Isso é feio, viu? Me deixa aqui nessa favela, por favor. É aqui? Isso. Pode ficar? Aí, ó. Pode entrar, pode subir direto na bala. Vai, vai em mim. Confia em mim. Vou mostrar safada. Véi, meu Deus. Atropela esse aí da frente ali, cabelo rosa. Na pala, pode ir. Diretão. Eita, feche. Ela tá comendo aqui. Ó, tá vendo aquela ali, cabelo rosa? E a mãe é do Marcola. Passa aí, dá no meio. Joga ela em cima daquele barraco ali, ó. Pra tacar ela lá naquela laje. Lá em cima, vai. Ah, tu tá aqui, tu? A Jota, você terminou o lequinho. Mano, só se conseguir ter a oportunidade mesmo, o moleque é da 021 aí, falou que o coração dele é truco até morrer e tal. Falei, pô, vou tentar falar com o BK aqui pra ele vir aqui trocar uma ideia com você. Aí você achar, mano, tá ligado? Que o moleque merece. Pô, troca uma ideia com ele ali, mano. Isso é o que? Invasão, é? É, mas troca uma ideia com ele ali. Deixa eu... A favela era deles, é? Calma aí, gatinha. Já volto, tá? Tá. Meu Deus. Tirar a arma da mão aí, rapaz. Como é que a mulher do Marcola tá com essa bandeira desse tamanho? Tirar essa bandeira da mão aí, ó, mulher do Marcola. Tirar essa bandeira da mão aí. Tirar essa bandeira da mão aí, mulher do Marcola. Bora. Oxi. Isso mesmo. Tirar a arma da mão, tirar a arma da mão. Tirar a arma da mão, tirar a arma da mão. Arma da mão, arma da mão. Tirar a arma da mão, tirar a arma da mão. Aí, mano. Qual é? Aí, ó. Esse aí, ó. Qual é o teu nome? Alemão Alemão É, mano Dá 0,21 Calma, calma É, mano O que que aconteceu, Alemão? Ah, mano Brasil, mano Como que é teu nome aí? Meu nome? BK Ou BQ Caralho, que momento aqui Pra mim aqui não tá muito bom, não, velho Não tá bom pra tu, não? Passa a visão aí, mano Passa a visão Não, não É um anguleno? Anguleno não, não é? Não sou nada, pô Ah, achei que é Ah, pode crer Não, eu sou turquia, né? Brasil não é um susto Bora na turquia, tu Ah, tá ligado E aí, libera o mano Vamos liberar o mano turco aí pra nós Não, 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 não Calma aí, ô Marcona Trocar as ideias de você, entendeu? Não, o cara tá na pureza, pô O cara tá na pureza Não, não, eu entendo, pô Mas tipo assim, mano A rapazada lá não vai entender legal, irmão Ele tá nervoso, calma aí Tá ligado? Mano Pô, só vaga na turquia, meu parceiro Ah, é o sonho, né, pitbull Tá ligado? Então, porra, tá na sua frente Abraça a oportunidade Eu te falei que às vezes Deus coloca As vezes tá aqui em cima Igual eu falei, pô Mano, nós paga a meta, tá ligado? 50 drogas por dia Oxe, agora, se você botar lá Faz uma turma todo dia, psico Aí, caralho O moleque é bom O moleque é bom, papo é Aí, ele desenrola O meu não desenrola O meu não ficou rolando o dia inteiro Gente, foi o que aconteceu Deixa eu trocar as ideias aqui Ah, rapaz Vocês não me trouxam as ideias aqui Vamos trocar as ideias aqui Da hora, entendeu? Deu treta Pede pra amanhã do Marcola Parar de atirar ali, mano Por favor Obrigado Meu amor, nem sabia Que você tava na cidade hoje, minha vida De uma forma errada Ele perguntou que eu Então tu não é turquia até morrer Não, eu sou, pô Mas isso não deixa eu explicar, pô Calma aí, tudo bem Mas você quer explicar, Marcola Ué Tipo, o moleque perguntou que eu era E eu sinceramente abri o coração E falei, mano Sou real, turca aí até morrer, entendeu? Só que tipo Ele entendeu de lado aí Que eu já queria Entrar, né? Não, não é assim Aí eu falei, mano Bagulho tem que ser o que? Tem que conquistar Tem que conquistar, né? Isso mesmo É Tu tá ligado, mano Tu é o cara, mano Aí ele falou Aí ele falou Ah, não, mas é só você chegar lá Não sei o que Só fazer um negócio aqui rapidão Eu falei, vou ligar pra ele Quem se der certo, mano Trouxe até meu 0-2 Pra nós resolver Gugu Oxe, isso aqui Esse aqui é meu Valeu com ele, cuzão Caramba 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 Chega aí, dois Caramba Caramba Esse aqui é meu conheço O alemão Pega a visão Esse aqui é o conheço É o que eu falei pra tu Mano, isso aí vai ser a conquista Do mesmo jeito Não é porque eu fiz a porra De chamar o cara aqui pra tu Que não é uma conquista sua Caramba Se ele te deu a oportunidade Abraço É uma conquista, né? Eu game, né, pai Se sinceramente eu game, né, mano 0-2 Dile aqui, ó Bate só uma vez na porta 0-2 Obrigado aí, rapaziada Obrigado aí também Olha aí, 0-2 Fala, mano Esse aqui eu conversei com ele, pô Eu perguntei o que ele A pessoa do pão francês aí Ele falou que não é muito agradável Pra eles moram aqui, não Entendi E aí, 0-2 Tá querendo entrar aí Na tropa aí, 0-2 Qual é? Não, mas É o seguinte Isso, entendeu? O mano já entendeu, Pitbull Bagulho nem é fácil assim, não Explica pra ele Explica pra ele É, mano No mínimo Você tem que estar nessa idade aí, mano 24 por 48 Fala, meu Pitbull O homem tá aqui Todo momento Todo horário Todo momento ele, da Blade Tá assim, né Chama a mulher do Marcola ali Chama a mulher do Marcola ali Vai lá, da Pé Qual que é seu diferencial aí, mano? Qual que é seu diferencial aí, mano? Por que que a gente chamaria, viu? Ah, mano Qual é? Esse já tem, então O Marcola que vem com essa 10 mil A oportunidade aí pra ir pra ir Quer conversar com o 0-1 daí? Tirar uma da mãe, mulher do Marcola E qual que é seu diferencial, mano? Ó, pera aí, ó O Alemão, você não tá entendendo a situação aqui Os caras estão perguntando qual é o seu potencial pra tu entrar, Truto Eles estão te trocando uma ideia Só ficar nervoso não, velho Troca ideia na moral Bom, meu ponto tá é alto Já é o recrutamento já É alto aí, entendeu? Vai que tem aqui, já tem O X O X O X O X O X 0-3, 0-3 chegou, 0-3 chegou Respeita aí com a rapaziada da Fiki aí Respeita aí com a rapaziada da Fiki aí Respeita aí com a rapaziada da Fiki aí O que é que chegou aqui? O que é que acordou aqui? 0-3, 0-3 Esse aqui? Não é? Nossa, esse aí é o JN? Esse aí é o que deu luba a rapaziada toda, parceiro Ó aí, parceiro Aí, ó JN, dona de tudo Ó, esse parceiro aí é que tá top Esse aqui não tem, não Tu já tem os três, mano Se tu se abrir aí O que é que isso aqui é um gnome ou é, galera? Você quer um gnome ou? Mano, dá seu papo Você tá perdendo a oportunidade Ó, não vai ver a sua visão aí Você tá perdendo Não, bagulho não é assim, não, mano Ó, vou falar pra você ser aí, Marcos Não tá perdendo não, parceiro O bagulho não é pra gente entrar lá, não Entendeu, tipo O negócio tem que ser conversado e outro Não é assim, eu chegar lá e... Caralho, viado! Aí, o gerente Gerente, o gerente Já era? A Turquia é toda aqui, você? Que bicho é você que é um elfo? Um gnome ou? Não quis responder Não, da puta Não, esse daí é daqui não Espera lá daqui não Vou chegar lá daqui não Me dá quando me dá E parabéns pra mim Não, é forçado não Nada, foi sóido É no 다른 Parabéns ver, mano Qual o Robson? Qual o idê do Robson? Qual o idê do Robson? Qual o idê do wби? Qual o idê do léo? Qual o idê do leo, chat? Qual o idê do leo? Mas vai ficar quieto aqui Tu passa a visão que tu passou pra nós Tu passa a visão que tu passou pra nós Ele tem que ver, pois Qual a idê do leo? Qual a idê do leo? Qual a idê do leo? Fiz o cara vir aqui pra ver se vai te dar oportunidade e tu não vai desenrolar. É, mano. Aí não, colega. Pô, mano. Acho que não é. Robson. Que isso, cara? Coé? Coé, amigão? Pô, tô te trazendo aqui pra avaliar um cara aqui, mano. Tá querendo entrar pra Torquia aí. Tô esperando o Robson há duas horas aqui e o BK chega e ele já... Porra! Caralho! Rapidez! Rapidez! Pô, tô recebendo um Bell gigante e os caras... Caraca! Foi mal, mano! Coé! Coé, mano, Robson! Foi mal, Robson! Foi mal, Robson! Caralho! Pode voltar, então. Pode voltar lá. Tá suave. Caralho! Já resolve aqui, Robson! Tá como, pô? Tô sem carro agora. Resolve agora. Ah, não seja por isso. Eu te levo lá de novo. Pera aí. Palestino, mano. Tá ligado? Palestino. Vamos trazer o Palestino aqui também. Caralho! Todo mundo aqui, pô! Malonso! Não, traz não. Tem muita gente lá, pô! Malonso! Ele tá todo imensivo, ele. E aí, mano, Robson? Nós trouxemos o cara aí, mano, Robson. Traz o Palestino! Traz o Palestino! Pera aí, deixa eu explicar pro Robson o que tá acontecendo, Robson. Para aquela visão que aconteceu... Qual a ideia do Viga, tropa? Qual a ideia do Viga, tropa? Qual a ideia do Viga, tropa? Olha só, Robson. A visão que eu passei pra tu da favela... Duviga, 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 duviga! Só que o que acontece? Eu tava entrevistando o menor aqui, que é da 028, tá sequestrado. Aí, ele começou a abrir o coração dele pra nós. Falou que ele é turco até morrer, pipipi, pá, pá, pá. Aí, eu falei, tá. Vou ligar pro BK, tenta desenrolar alguma coisa. Vê se o BK vem aqui, tá com tudo. Liguei pro BK, BK brotou aí 010203, pra escutar o coração do mano falar aí as ideias que ele quer ser turco, tá ligado? Mano, o Birutinha chegou aí também. O que é? O que é que é? Opa, agora... Você falou aí que eu quero entrar para a Turca... O que é a Liga é a Turca? O que é conquistado? Só que tipo, deixa eu falar pro você, o negócio é com a Turquia, pô, não tem nada a ver com a penha. Mas os caras estão tudo aqui, mano. Você não tem tem... Mas aí, não tem comporta aqui, tem que voltar com os caras na Turquia, pô. Mas se os caras não é o que eu to falando, se os caras falarem assim, Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Que isso, velho? Como é essa, velho? Mano, me desculpa. Pô, Marcola, bota fudendo nele, Marcola. Aí, Robson, nós fizemos essa reunião aí pra ver, mano, se dá pra trazer o cara pra cúpula aí que ele quer entrar. Pra cúpula? Não, calma aí, não, não. Se for simplesmente, fica na 021, Nelson. Que isso? Qual é, mano, Robson? Pelo mal, 021. Cuidado, hein, se mexer com o cúpula aí, dá bem ao grande. Então, é isso aí que eu falei pro Marcola. O Birutinho ficou, o Birutinho veio e ficou. Ô, Robson, não copaco com nada que tá acontecendo aqui, não, viu, Robson? Tô bem cagado aí, velho. Ô, Birutinho, ô, Birutinho. Ô, eu e o Marcola, dá a sua opinião da situação, então. Cara, o cara aqui... Ah, vocês passaram o bagulho errado, não vou mais puxar o vídeo, vocês passaram errado. Primeiramente, mano, tu é coxa, não tem que nem tá aqui, não, é parceiro. Vai falar, vai falar. Caraca, gruda o Robson, hein, rapaziada, gruda o Robson, gruda o Robson. Caraca, menino. Caralho, quem que matou o cara? O Robson foi por causa de ser turma. Ah, que isso? Mano, o Robson. O Robson, mano. E agora? Ah, e agora? Ah, agora, eu a madrina lida nele aí, ele, eu quero dar oportunidade pra ele, mano. Leva o corpo dele aí e pá, mas se não quiser... Não, morreu, morreu. Morreu, já era. Morreu, já era. Tomou coisa, o que que eu vou fazer? Sai com o émercivo, sai com o émercivo. Mais um teste com ele, pelo menos. Sim, me solta aí, ô, esquisito, oxe. Vou embora, vou embora, cara. Vou lá, tô com a cor da RP ali, mano. Valeu, rapaziada. Caralho, cara. Tá caralhado hoje, hein. Cara, que porra que tá acontecendo? Codinha, cheguei. Calma aí, espera meus amigos chegar, calma aí. Então, pera ali eles, eu acho. Cara, tem que sair um policial daqui de dentro da... Não sei, não sei. Gugu! Quer que eu te levo? Vem cá. Vem cá. Coda, Codinha. Vem, vem em mim, vem em mim. Ó, só coisa quando eu subir, tá? Não coisa ainda. Não coisa ainda. Pera aí, pera aí, pera aí. Quer ver? Calma aí, calma aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Oi. Pega um carro aí, né? Segura aí, segura aí. O quê? Calma, Coda. Nós vai se movimentar pra ir junto, tá? Calma aí, rapidinho. Não, pensa que tem como, tem como. Vem cá, vem cá. Aceita o meu da Blade, aceita o meu da Blade, aceita o meu da Blade. Ah, você recusou, seu burro. Foi mal, foi mal. Calma aí. Não aceita ainda, não aceita ainda. Não, 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 ainda não. Tá suave, bora. Valeu, rapaziada. Tem mais um? Vamos buscar ele. John, John, vamos, John. Vem, John. Vamos, John. Coladinho aqui, ó. Vamos, John, coladinho. Por que eu vou ir? John. Você manda com o John agora. Manda para mim, manda para mim, John. E sobe. E casal 12. Chegou pra mim, aceitei. Putz. Ih, lagamos agora. Calma aí, agora. Agora só. Manda agora, manda. Manda agora, alguém, alguém pega aqui. Alguém pega aqui. Alguém pega aqui. Ué. Manda para o John, manda para o John que eu te mando. Calma. Pô, faz o seguinte, faz o seguinte. Vai. Pronto, Gugu, vem em mim, vem em mim, Gugu. Vem. Bora. Valeu, galera. Nossa, caralho. Valeu, valeu. Para onde você quiser. Que isso? Valeu. Quer levar nós na favela? Quer marcar o encontro hoje, Koda? Ah, se você estiver disponível. Que horas você está disponível, bebê? Ah, eu estou disponível... Sei lá. É diferente, é diferente. É aqui? Ah, meu Deus, desculpa, tipo... Ah, obrigado, obrigado. É, obrigado. Melhorou, melhorou, melhorou. Show, pode parar aqui, pode parar aqui, tá de bom. Demorou, Koda, me dá um salve, fechou? Não deslarga não, vamos ali. Valeu. Tchau, princesa. E aí? Caralho, que porra, meu irmão. Tá ligado, sexo grupal. Que isso? Vamos fazer isso aqui no meio da região do Robson, mano. Acabar com a reunião dele, velho. Vamos brotar lá na reunião. Não, não, não. Ele estava todo imersivo, ele, você viu? Ele, como é que eu vou voltar? Estou sem carro. Qual é, Smoke? Lerou ela. O que está acontecendo aí, meus amigos? Mano, quer chegar lá sim, quer chegar lá sim. Mas ele está meio tilt, eu acho que ele vai... Na resenha, na resenha. Na resenha, então vamos lá, vamos lá. Vieram comigo, vieram comigo, vieram comigo. Deixa eu ver onde ele está, pera. Tá, calma. Deixa eu lembrar qual o ID dele. Acho que é 2004. Não, se tudo é lá direto, vai dar ruim. Ih, mas eu não sei onde ele está. Faz o seguinte, BK. Entra na Secret, dá TP nele e sai da Secret. Certeza? Mas aí vocês não vai, vocês não vai, vocês não vai. Ah, é verdade, verdade. Não, onde é o gueto do palestino? Não, onde é o gueto do palestino? Tá não, tá não. É favela. Favela qual? É, Dor. Perto da favela, perto do DP, perto do DP. Eu fiz o meta ali, ele não tá na favela. Não tá, tá na onde, tá na onde? Faz o seguinte, BK. Dá TP nele lá e... Mano, vou tentar. Dá TP e aperta W. W, para frente. É, e tipo assim, vai muito rápido, ele vai nem sentir, tá ligado? Vieram comigo, galera. Vieram comigo, vieram comigo. Show, show. Segurou, segurou. Show, show. Ué, tem até um turco aqui. Ele vai ficar puto comigo, eu acho que é. Aqui que é a reunião dos garotos. Aqui que é a reunião dos garotos. É bonito, cara. Fechar a live, galera. Valeu. Eu falei que essas gracinhas não iriam dar certo. Eu falei que essas gracinhas não eram geras. Ou será que foi todo mundo? Deixa eu ver se o Gugu foi também. Mano, não. Tem que ser esse do geral. Tem que ser esse da... A galera dá resenha. O problema é que o FJ é 50 dias mais, né? Aí, ô, coitado. O Gugu foi também? Deixa eu ver. Ele foi também. Ele não tá banido ainda não. Ele não tá banido não. Tá bom. Só tomou expulsão. Só tomou um desconecte. O Gugu tá lá, vai dar bombeando. Correndo, bombeando que vai dar. Eu falei, velho. Que isso ia dar boqueta, mano? CSG mais cedo? Ó, eu entrei. Ou não. Cara, será que foi ali o Peps, tropa? Eu acho que ali o Peps talvez fosse... O Gugu foi, o Gugu foi. Tá suave. Malvadinho foi, será? Eu não fui ainda. Eu acho que eu mamei. Eu acho que eu mamei. Ai, meu Deus. Ai, tô com medo. Foi todos, será, gente? Peraí. Foi todos quem? Os que estavam com nós? Ou foi todos, tipo... Mano, eu falei. Ele tá... Eu acho que ele tá meio puto hoje. É porque ele tá fazendo o RPC. Eu não vou atrapalhar o RPC dele, não. Ele tá meio boladinho, tá ligado? Voltado no INC, sem atrapalhar a reunião dos garotos. Pô, véi. Quando eu falei... O FJ tá tão bom, mano. Não, eu falei. Aqui que é a reunião dos garotos, tá ligado, mano? Do nada. Plau. Deixa eu ver o que o seu FJ foi bonitinho. Eu tô de boas. Eu tô de boazinha. Eu tô de queques. Ele tava ligeiro, tropa. Vem no FJ. Não, o FJ não. Não, o FJ tá entrando também, chat. Ah, não. Tá meio em casa, pô. Eu já vou tá dando um INCzinho, filho. Antes que eu tomei um PD de personagem aqui, meus amigos. Voltei. Se eu conseguir a confiança dele de volta, você vai... Eu vou representar você nesse tribunal, beleza? Beleza. Todo custo de advogado, tudo. Até se a gente tiver que pagar lá o porra do juiz lá pra ti no centro, a gente vai pagar. Fechou. Demorou? Beleza. Mas você tem que vencer. Se você não vencer, por mais, você vai ir. Eu vou arrumar a parada lá do advogado pra você, tá ligado? E a questão da malta aqui fica da dívida. Beleza? Beleza. É isso. Tá beleza. Boa sorte pra vocês. Valeu, Robson. Peraí, não tem que ter o... Ô, Robson, só pra... Só abro o maninho lá, já posso procurar ele e passar a visão pra ele? Peraí, acho que ele não conseguiu. Ué, os moleque não voltou, os moleque não voltou. Me puxaram, me puxaram. Cara, você tava atrapalhando a reunião, amigas, calma. Garotos. Cadê o Gugu, velho? Deixa eu ver. Qual foi o Gugu? Deixa eu ver. Deixa eu ver. É isso. Não, o Gugu já tá bem... E o FJ, mano. E o FJ tem NC também? Acho que todo mundo tem NC, né? Ah, tá de boa. Não vai aparecer mais não, relaxa. Pô, não, isso aí é... A reunião dos garotos. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos nessa busca aí também. Nossa, o John voltou. O John voltou, o John voltou, o John voltou. O John voltou, o John voltou. Vamos voltar pra fora. Ô, os 20 e nós morreu pra PM e foi preso? Que isso, ó. Por isso que não tem ninguém na favela. Tá louco. Deixa eu... Ahem. Tchau, tchau. Temente. Tchau. Tchau.